Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Recebendo aqui o Padre Toninho Antônio Aparecido Alves, ele que exerce o seu ministério sacerdotal lá na paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde, na belíssima cidade de São José dos Campos. Ele que também é professor na Deoniana de Taubaté e na Faculdade João Paulo II, em Marília. Padre Toninho, nós estamos no ano eleitoral, nós temos o dever de conscientizar as pessoas para não julgar o voto na lata de lixo, para que vote bem, com consciência, para que a gente possa exercer o nosso papel de cidadão, papel de cidadania. E daí, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre política, ética e religião. Assunto maravilhoso e empolgante, porque a política tem uma dimensão ética, embora muitos pensem que não, mas tem uma dimensão ética, porque a política tem a finalidade, como diz o Papa na Fratelli Tutti, de organizar a convivência da sociedade, organizar a convivência social. Isso já desde os tempos dos gregos, a ética tinha um papel, porque a política era interagem com a ética, com a sociologia, com a demografia. Então, os gregos diziam que a política é uma arte, arte no sentido prático, não no sentido de algo etéreo, mas algo prático, uma arte, a arte de organizar a pólis, mas também tem essa dimensão de se interagir com outras realidades. Bem, com relação à religião, às vezes, há uns certos equívocos, quando se fala sobre política e religião. Primeiro, o Estado é laico, embora não seja ateu, mas é laico, isto é, deve respeitar todas as religiões sem fazer opção por esta ou aquela determinada religião. Segundo, digamos que aqui nós temos que distinguir dois aspectos. A religião, enquanto uma instituição social, aí pensamos, por exemplo, no caso do Brasil, temos a CNBB, temos, enfim, a Igreja Católica e outras igrejas, etc. Então, a religião nesse sentido e a religião enquanto fé, enquanto motivação. Então, e a política também, imaginamos a política enquanto organização do Estado, Congresso Nacional, os três poderes, etc. Mas pensamos também na política enquanto motivação, que deve ser de todos e cada um, de colaborar com a coletividade. Então, quando nós pensamos nesse nível motivacional, a fé enquanto motivação e a política também enquanto uma motivação, digamos que aqui existe uma relação muito profunda. Por quê? Porque a fé me leva a buscar o melhor para todos, especialmente para os mais vulneráveis. Então, digamos, a fé me leva a um compromisso político, a agir politicamente. Por sua vez, aquele que está na política, agindo nas diversas instâncias de governo, etc., não necessariamente, às vezes, tem fé. Mas se ele age motivacionalmente, buscando o bem de todos, buscando o bem comum, ele também, o seu agir tem uma dimensão religiosa, digamos. Às vezes as pessoas acham que unir fé e política é o político ter uma Bíblia em cima da sua mesa, um crucifixo, invocar o nome de Deus, citar versículos bíblicos. Pode até fazer isso, mas é muito mais do que isso. Vai muito além do que isso. Significa buscar o bem comum, buscar o bem da sociedade, daqueles que são mais vulneráveis, mais necessitados, aquilo que nós vemos, por exemplo, na mensagem de Jesus. A fé me faz buscar o melhor. A fé me faz buscar o melhor caminho. Por isso, a fé me faz buscar o melhor candidato. Um candidato que tenha transparência e que a gente possa acreditar, de fato, na sua proposta. Para isso, a sua proposta precisa ter pé, mão e cabeça, ou seja, um projeto claro. E a gente precisa conhecer. Vamos perguntar para os nossos candidatos. Amanhã a gente volta. Tchau.